A Cátia é daquelas pessoas com um coração enorme e uma alegria contagiante. Uma fã de carteirinha da Record e do Oloares. Olha o que encontramos na sala da casa dela, uma foto de uns 10 anos atrás. O meu amor ao Oloares é desde que eu cheguei nessa terra para morar, por eu não ser daqui. Eu sou alagoana, sou nordestina, com muito orgulho. Mas eu amo este Goiás, eu amo este povo do Goiás e amo o Oloares. Não desmerecendo os demais, mas eu me identifico muito com o Oloares. É desse jeito? A Cátia mora em Goiânia há mais de 20 anos. Esse foi o vídeo que ela mandou para o quadro Me Arruma. Gostaria muito de participar do quadro de vocês, Me Arruma, que eu gosto. Fazer escova e tudo mais, né? Além de querer passar pela transformação e ficar mais bonita, a Cátia quer doar os cabelos para o Hospital do Câncer. Quero doar os meus cabelos, que realmente já eu queria isso, mesmo no anonimato. Quero que corte o máximo que puderem, porque não é mais meu. A Cristalina chegou também aqui em casa muito debilitada. Tem que fazer o mesmo nas cortes. E ela já faz isso. Boa ação. Tem cães resgatados da rua, que são o xodó dela. Sempre fui assim, de ajudar os bichinhos, porque eles não falam, eles não têm defesa própria. E os bichinhos apareceram na minha porta, eu acolhi todas. Como toda mulher, a Cátia é muito vaidosa e cultivou esses cabelos longos por mais de dois anos sem passar tesoura. Mas agora, além de querer ficar mais bonita, de dar um corte nas madeixas, ela quer doar o cabelo para aumentar a autoestima de quem precisa também, né Cátia? Isso, isso mesmo. E quando eu pensei em doar os cabelos, foi especificamente para o hospital do câncer. Foi para mulheres que ali necessitam e vão ficar com a autoestima com os meus lindos cabelos. E para a Cátia continuar linda, maravilhosa, e fazer essa boa ação, a gente vai cortar esses cabelos com quem mais entende do assunto. Com quem vai deixar as madeixas mais bonitas do que já são. E chegou o grande dia. Cedinho, a Cátia já estava esperando nossa equipe. Mas antes, deixa eu ver aqui com ela, como que está esse coraçãozinho, está ansiosa? Muito, 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 muito. Está a mil por hora. Já, já, infarto. Pelo amor de Deus. Mas vai ficar mais bonita ainda. Espero, né? Com certeza. Vamos lá, então? Vamos, vamos sim. Vamos, vamos, vamos. E chegou a hora da transformação da Cátia. A ansiedade já melhorou um pouquinho, Cátia? Pouquinho. Um pouquinho mesmo. Renata Sampaio vai cuidar das madeixas da Cátia. E aí, tem como ficar lindona com o cabelo curtinho? Tem, tem sim. Nós vamos fazer um corte bem despojado nela. Curto, despojado. Ela já me mostrou uma inspiração ali. Eu vou adaptar esse corte de acordo com o rosto dela, porque a gente tem que fazer o corte de acordo com o rosto da pessoa, fazer uma moldura com o seu rosto através do corte. Então, vai ficar linda. Vamos deixar ela maravilhosa, sim. E a primeira etapa da transformação é o corte, já que o cabelo será usado para doação. Vai dar para doar um comprimento bom. Ela não tem muito volume, mas ela tem comprimento. Então, vai dar para aproveitar, sim. Então, vamos lá, né? Vamos ficar mais bonita, porque aqui entende, viu, Cátia? Vamos lá, gente. Acompanha com a gente toda essa transformação. E começa o processo. A Cátia faz tudo o que tem direito. Pé, mão, espada, os pés. E ela é só alegria e conversa. Você já passou perrengue na vida, né, Cátia? E no momento eu estou passando, né? Por isso que eu fui para o quadro. Me arruma que eu gosto, que eu estava precisando disso aí. Uma pausa para um shake nutritivo e bem caprichado, porque ela merece esse tratamento de princesa. Tá gostando do tratamento? Demais da conta. Tá lindo e inesperado, né? Eu falei lá na entrevista, lá em casa, que eu queria um tratamento de princesa, mas na verdade não. É um de rainha, minha filha. O máximo. E a transformação continua. No espaço Michael Lucas Reff, todos tratam a Cátia com muito carinho. E claro, né, gente? A alegria dela contagia todo mundo. Chegou a hora de ver como essa nordestina retada ficou. Maravilhosa. É claro, não poderia ser diferente. Sorrindo de ponta a ponta. Foi feito um corte long bob, tirando o cabelo dela que ela quis doar. Um corte bem despojado, foi feito coloração que combina com o tom de pele dela. Puxamos algumas mechinhas pra poder dar uma iluminada no contorno do rosto. E foi feita maquiagem, reconstrução, espada os pés, unha. Teve um dia de princesa hoje no salão. Ela falou que foi de rainha? Foi, foi de rainha. E isso mostra que é possível você, por exemplo, no caso dela, criar doar. Criou uma transformação muito radical. Ela tinha um cabelão e ficou curto. Isso mostra que é possível sim mudar radicalmente e continuar muito bonita. Sim, claro. Dá pra cortar o cabelo e ficar bonita, sim. Tem vários estilos que a gente pode explorar, sim, com o cabelo curto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho